Oi gente, tudo bem? O ano passado nós mostramos aqui no canal como fazer uma mesinha de centro, uma mesinha lateral com pneu de mini-rug e muita gente me pediu para fazer com outros tipos de pneu e com materiais que a gente encontra facilmente porque o outro nós fizemos com aqueles pezinhos comprados mas hoje eu vou mostrar para vocês como fazer com o material que você encontra aí no fundo do quintal da sua casa eu tenho aqui um pneu de moto, tá bom? mas dá para fazer com qualquer tipo de pneu que você tiver aí a coisa mais importante de quando a gente pega o material na rua ou que seja do nosso carro, da nossa moto é lavar bem esse pneu, tá bom? até mesmo para tinta, aderir direito então eu lavo com sabão e água corrente deixo secar bem pode colocar no sol, seca com um secador para depois começar, tá bom? no outro vídeo que eu ensinei pintar o pneu eu apliquei o fundo universal hoje eu vou mostrar para vocês como aplicar o primer e spray ou um ou outro dá certo mas é muito importante aplicar o primer a tinta spray pega no pneu ela vai aderir aqui no pneu perfeitamente qualquer tinta que a gente colocar aqui só que é questão de 72 horas ou menos para a tinta começar a craquelar e vai soltar, não vai ter jeito se a gente aplicar o fundo universal ou o primer em spray não vai mais soltar essa tinta ou vai demorar muitos anos para essa tinta soltar do pneu, tá bom? então é muito importante e não esqueçam, tá bom? eu vou usar o primer da Tecbond para aplicar nesse pneu e lembrando, como eu falo em todos os vídeos forre a mesa, faça no local arejado use luva, máscara aqui eu não uso para gravar o vídeo porque dificulta um pouco mas no meu dia a dia eu uso a máscara, uso as luvas e faço geralmente em um local bem arejado a gente precisa agitar a lata em movimentos circulares e fazer o testezinho se estiver saindo aí é só a gente começar a aplicar camadas finas da tinta, tá bom? olha gente, uma dica importantíssima é você respeitar a distância entre a lata de spray e a peça que a gente está usando pelo menos 25, 30 centímetros de distância se você tiver um pouquinho mais de experiência com tinta spray aí você pode aproximar um pouquinho mais porque você tem um controle melhor da sua mão, tá bom? isso vai evitar a gente gastar muita tinta ou escorrer também a tinta na nossa peça prontinho gente o meu pneu já secou e agora eu vou passar umas informações rápidas porém muito importantes, tá bom? se você for aplicar uma segunda ou terceira de mão do primer aguarde de 3 a 4 minutos entre uma de mão e outra, tá bom? a secagem desse primer ao toque é de 30 minutos, tá? seca rápido mas pra você manusear ele pra lá, pra cá aguarda pelo menos uns 30 minutos e pra você aplicar a tinta seja a spray, seja a tinta pevel ou qualquer outro tipo de tinta em cima do primer tem que aguardar 24 horas, tá bom? e pra teste mecânico 72 horas e eu vou usar pra pintar o nosso pneu uma tinta de uso geral também da Tecbond, tá? eu vou usar um azul claro e aí é o seguinte quando a gente fala de tinta de uso geral é uma tinta que serve pra metal, pra madeira pra papel, pra gesso, resina tá? então fica ligadinho quando a gente fala uso geral serve pra diversos materiais, tá bom? e aí a mesma coisa de todos os vídeos vamos agitar a lata em movimentos circulares e aplicar a primeira de mão bem fininha a gente aguarda uns 2, 3 minutinhos e vem com uma camada um pouco mais generosa pra cobrir totalmente a peça então gente, enquanto o nosso pneu seca eu vou mostrar pra vocês o pé que eu fiz pra nossa mesinha eu desenhei num papel, tá? esse modelo pra parecer com um modelo de pé palito, tá vendo? e é bem simples eu pintei com tinta metálica cobre também da Tecbond e aí se você não consegue cortar aí na sua casa você não tem o serrote ou não tem acha que não tem habilidade pega esse desenho aqui risca na madeira e leva pro seu marceneiro que ele vai cobrar 2, 3 reais pra fazer esse corte de 3, 4 pezinhos, tá? pelo menos aqui no bairro que eu moro eles cobram mais ou menos isso quando eu tenho que fazer em grande quantidade eu levo no marceneiro e ele cobra bem baratinho, tá bom? e como essa daqui é a nossa base a gente precisa fazer ela um pouco maior que o diâmetro da parte interna do pneu, tá? ele não pode se encaixar perfeitamente dentro do pneu ele tem que passar um pouquinho esse daqui tá passando mais ou menos um centímetro e meio ou até um pouquinho mais, tá? e já já eu mostro pra vocês e pro tampo pra parte de cima da nossa mesinha eu vou usar aqui um pedaço de eucatex, tá vendo? que é aquela tipo funda de guarda-roupa ela é bem fininha mas ela é bem resistente, tá bom? mas você pode fazer com uma madeira mais grossa também ou você pode mandar fazer um tampo de vidro aí fica ao seu critério, tá? e nós vamos forrar esse eucatex com tecido pra forrar o nosso tampo eu vou usar um tecido da Estilotex que eu acho essa estampa linda é uma estampa com marrom bem escuro eu não sei se chega a ser preto e um turquesa muito bonito, tá vendo? e aí nós vamos aplicar a cola eu vou usar cola branca, tá? que é aquela cola extra, tá? PVA extra eu vou aplicar direto aqui, olha uma quantidade razoável de cola pra não sujar ali o pratinho de sopor e com o rolinho eu vou esticar bem se você não tiver o rolinho aí você pode esticar bem essa cola também com uma crincha ou um pincel, tá bom? o importante é não deixar excesso da cola aqui pra ela não passar pra parte de cima do tecido, tá? tem muita gente que aplica muita cola e mancha o tecido e fica feio então a gente precisa esticar bem mesmo essa cola olha gente, eu estiquei bem a cola pra não ficar nenhuma marquinha e eu já venho com o tecido aqui e estico em cima da minha madeira, olha e aí é só alisar bem ele não precisa nem de espátula com a mão mesmo você faz, olha olha o tecido bem esticadinho já vou virar aqui e vou recortar deixando uma sobra mais ou menos de um centímetro olha gente, agora eu vou usar uma cola de silicone pra colar aqui mais rápido, tá? como essa parte da madeira é mais porosa e essa cola é um pouco mais grossa vai ser bem mais fácil de colar pode espalhar também que não precisa de muita cola, tá? e aí, olha nós vamos só dobrando esse tecido todo aqui pra dentro prontinho gente, olha nós já secou o pneu nós já montamos o pezinho mas antes de eu montar a mesa e eu quero falar uma coisa pra vocês lembra que eu falei que ia mostrar o trabalho de vocês aqui no canal? então hoje eu vou mostrar mais três trabalhos e o primeiro trabalho que nós vamos mostrar é da Lida Torres lá de Maceió ela fez um nicho com gavetas e pintou com tinta spray amarela gente e ela pegou aqueles potinhos de papinha de bebê pintou as tampas e fez também como porta-tinteiro e ficou lindo o seu nicho os potinhos também Lida parabéns, nós adoramos e tem também o Ítalo Thiago que pintou a geladeira e pintou também o armário dele gente e ele falou que só conseguiu pintar porque ele se inspirou aqui no canal e porque ele aprendeu a pintar com tinta spray aqui no canal e olha como ficou lindo tanto a geladeira quanto o armário dele e nós adoramos Ítalo e tem também a Mari Ramos lá do Rio Grande do Sul que fez uma parede listrada de amarelo, rosa e branco inspirada aqui nos nossos vídeos e nós adoramos ela falou que já recebeu um monte de elogio porque as pessoas falaram que está parecendo um papel de parede nós adoramos o trabalho de vocês um beijo pra vocês e se vocês se inspiraram aqui no canal de alguma forma manda a foto pra gente pra gente mostrar aqui no vídeo tá bom? agora vamos voltar pra nossa mesinha eu já colei aqui os pezinhos e já parafusei também deixando a marca de quatro dedos e agora o que nós vamos fazer? lembra que eu falei que tinha que ser maior o diâmetro do que essa parte interna do pneu? olha, ela tem que passar mesmo daqui pra ela encaixar no pneu, tá bom? não pra ela entrar aqui e aí gente é muito simples eu estou usando aqui uma parafusadeira elétrica mas não precisa tá bom? eu faço isso pra facilitar se você tem aquela chave de fenda aí em casa ou a chave Philips ela funciona também eu estou usando um parafuso médio que não precisa de um parafuso muito grande e nós vamos parafusar a madeira direto no pneu tá bom? é bem simples não tem segredo e o próprio parafuso já faz o furo na madeira olha gente como é simples a montagem tá vendo? e olha o parafuso fica aqui e não precisa nem colocar aquele parafuso com porca com nada porque a borracha já segura bem tá bom? eu coloco um parafuso grande que é pra ele ficar bem resistente e aí agora é só a gente colocar o tampo se você estiver fazendo com um pneu de carro que é um pouco mais largo e não quiser colar o tampo aqui em cima pra você usar isso daqui como um porta-treco guarda-revista sei lá dá pra você guardar um monte de coisa aqui e aí você não cola o tampo ou o tampo de vidro qualquer coisa não precisa colar tá bom? lembrando que eu impermeabilizei esse tecido com verniz spray também tá bom? não usei cola branca pra impermeabilizar porque se eu usar a cola branca aqui e de repente apoiar um copo úmido alguma coisa ele vai ficar esbranquiçado vai estragar então eu optei pelo verniz spray tá bom? eu usei o verniz spray de uso geral também da Tecbond e eu fiz uma outra com um pneu pequeno que eu não sei do que é esse pneu mas eu achei na rua e adorei esse pneu mas eu gostei também dessa daqui você gostou Beto? eu gostei eu gostei das duas mas qual você prefere? eu gostei mais da grande eu gostei da menor olha que engraçado eu achei que essa daqui ficou mais delicada eu gostei bastante e isso gente é só uma ideia dá pra você brincar com cores se você quiser deixar o pneu também no natural só aplica um verniz acho que fica bem legal também dependendo da decoração que você tem aí na sua casa você pode fazer com vidro com outra estampa ou com um tecido liso aí fica ao seu critério tá bom? é importante a gente tirar esses pneus que são descartados de forma irregular por aí eu vejo muita borracharia jogando na rua não descartando onde tem que descartar inclusive todos os pneus que eu já usei aqui no canal de mesinhas como essa que eu faço também pra vender eu retiro tudo da rua eu não compro tá bom? então é uma coisinha pequena mas se cada um fizer a sua parte é lógico que a gente vai contribuir bastante pelo planeta o planeta tá aí gritando por isso tá pedindo socorro pra gente pra parar de jogar o lixo então vamos diminuir o impacto no meio ambiente tá bom? é isso gente espero muito que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo deixa o seu like ali pra gente se você gostou bastante compartilha nas suas redes sociais chame os seus amigos chame os seus parentes o marido o namorado a vizinha pra conhecer o nosso canal e quem sabe também eles venham e assistam e aproveitem as dicas que a gente passa aqui tá bom? e se você é novo aqui no canal achou esse vídeo por um acaso assiste outros vídeos e se você gostar curte e compartilha também nas suas redes sociais e é lógico se gostar bastante do nosso conteúdo se inscreva também pra não ficar de fora das novidades que nós postamos aqui toda semana tá bom? gente levanta aí da cadeira aproveita que o ano tá começando sai organizando sua casa pinta a parede faz uma cadeira faz uma mesinha como essa ou usa só a inspiração dessa mesinha pra uma outra coisa pra um banco pra um puff não sei usa a tua criatividade tá bom? mas faz tá bom? larga essa depressão o problema vai fazer artesanato vai ouvir música vai fazer dança passear no parque mas não deixa essa depressão tomar conta de você tá bom? levanta e se anima um beijo e até a próxima dá tchau Beto tchau tchau gente every word you say every smile you fake I let you go it's hard to see you feeding off the feeling every heart you break every smile I let you look I let you go it's hard to see I let you eat